É uma obra que foi inaugurada, muito importante, porque a nossa comunidade ia para o atendimento em outra vila, por não ter o postinho, e agora vai ser o atendimento na própria vila, onde as pessoas vêm para o posto para ser atendido. A nossa comunidade está muito feliz pelo retorno, os atendimentos no postinho da nossa comunidade. Boa tarde a todos, agradecer a cobertura de todo o evento do Bloco Portal Serrano, onde a importância desse postinho para a vila São Paulo é de suma importância, onde vai trazer um melhor atendimento para toda a população. Isso é uma grande obra da nossa gestão que está sendo feita, o prefeito Bibiano, que vem transformando a saúde da Serra do Mel cada vez melhor. Essa restauração do postinho vai trazer uma melhoria no atendimento à população aqui da vila São Paulo, na qual estava sem esse atendimento há mais de seis meses, e a prefeitura está disponibilizando essa restauração para trazer a melhoria a esse atendimento, aqui à comunidade da vila São Paulo. Estamos entregando à população da vila São Paulo um posto de saúde reestruturado, pronto para o atendimento da população da vila São Paulo, que estava há vários meses sem ter condições de atendimento pela estrutura falha que existia. Dizer da nossa felicidade, agradecer a secretária de obra, a secretária de saúde, que reivindicou. Estamos aqui atendendo principalmente um pedido da comunidade da vila São Paulo, que sempre solicitou que esse posto fosse reformado para que eles pudessem ser atendidos aqui mesmo. E desta vez, a gente teve a oportunidade de estar entregando esta grande melhoria aqui para a vila São Paulo. E dizer que não é só a melhoria de estrutura que a gente está fazendo na saúde, mas também dando prioridade no combate à pandemia, envolvendo todos os esforços da toda a equipe de saúde, e também ampliando os atendimentos na saúde do nosso município nas áreas especializadas. Hoje nós temos mais de oito especialidades médicas em nossa cidade. Isso é um avanço muito importante na saúde, mas não podemos esquecer de maneira alguma que o nosso principal foco é na atenção básica, que é nas comunidades, dando apoio, dando orientação e trazendo os médicos, enfermeiros, enfim, toda a equipe de saúde envolvida, né, que possa dar uma atenção melhor à nossa população. Nós sabemos que devemos cuidar não só da parte preventiva, temos que cuidar da parte educativa, que sim, dessa maneira, nós temos a maior tranquilidade, que a nossa população vai evitar de adquirir alguns tipos de doenças. E é dessa maneira que nós estamos fazendo um atendimento, estamos fazendo a Serra do Mel, um município com a saúde, né, na medida do possível, da melhor maneira para atender a população. Para vocês terem uma ideia, hoje o nosso município, né, nós investimos quase 30%, chegando até mais 30% da receita corrente líquida do município, só em saúde. E eu não chamo isso de gasto, chamo sim de investimento, porque nós estamos cuidando da saúde da nossa população. E eu não chamo isso de gasto, chamo sim de gasto, chamo sim de gasto, e eu não chamo isso de gasto, chamo sim 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 de gasto.